É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisadense da gávea É o camisadense da gávea Ele tem uma dinâmica Física rica e rítmica Seus reflexos lúcidos Lançamentos dribles desconcertantes Chutes maliciosos São como flash eletrizantes Estufando a rede Num possível gol de placa Estufando a rede Num possível gol de placa É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisadense da gávea É o camisadense da gávea O galinho de Quintino chegou Com garrafibra e amor Pode não ser um jogador perfeito Mas a sua malícia o faz com que seja lembrado Pois mesmo quando não está inspirado Ele procura a inspiração E cada gol, cada toque, cada jogada É um deleite para os apaixonados do esporte bretão E cada gol, cada gol, cada gol, cada jogada É um deleite para os apaixonados do esporte bretão É um zico É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisadense da gávea É o camisadense da gávea É falta Na entrada da área Adivinha Quem vai bater É o camisadense da gávea 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 Deixa eu te pegar Eu preciso daqui É É o camisadense da gávea É o camisadense da gávea Eu não vi a galera, eu não vi a galera, galera, galera É uma camisa dessas gáveas É uma camisa dessas gáveas